Pronto, mais um récord. Olha lá, 79,1%. Tá tudo dando certo pra chegar no 100%. Agora, canon. Eu vou sofrer de novo. E até sei que vou sofrer, cara, porque canon é foda, velho. Sentindo a presença de um poderoso fosmo, o Dragão Marinho decide não deixar o Pilar do Oceano Atlântico Norte. Enquanto estava lá, ele ouve um som. Era o Pilar do Oceano Atlântico Sul, que era protegido por Sorrento, desmoronando. Hacker contra Hacker. Sinto os cosmos, os Cavaleiros de Bronze. Estão indo para o Templo de Poseidon. Não! Não podem irritar Poseidon! Se o espírito de Poseidon que dorme no corpo de Julian acordar, meus planos estarão arruinados. Mas isso é muito interessante. Do que um marina como você tem tanto medo, que tal você me contar? Dragão Marinho? Ou devo dizer... Hã? Anon de Gêmeos? Então, aquele Cosmo Poderoso que eu estava sentindo o tempo todo, pertencia a você? Ick de Fênix? Qual é o Fantasma de Fênix? O segredo de Poseidon. Agora eu posso arrancá-lo direto da sua mente! O cara é bravo. Atena! Mande-me matar Atena agora que ela encarnou na Terra! Atena não é a única. A Ioros vai suceder o Grande Mestre. Então você precisa matar o Velho Tolo antes disso. Irmão, seja honesto consigo mesmo. Sei que foi criado desde pequeno para que o seu coração fosse o de um Deus benevolente. Mas eu também sei do seu segredo sombrio. Há um mal dentro de você que é tão grande quanto o meu. Já chega! Um demônio como você não pode andar livre por aí. Eu mesmo vou jogá-lo na prisão do Cabo Sunion. Quando eu fui confinado por Saga na prisão do Cabo Sunion, eu estive à beira da morte. Até que um dia, senti um cosmo quente. Eu senti um cosmo cheio de paz que salvou a minha vida. Mais tarde, nas profundezas da prisão, eu encontrei o tridente de Poseidon. E ele, o tridente, me trouxe a este templo. Eu consegui agitar a alma de Poseidon da ânfora de Atena. Mas o espírito de Poseidon repousou no corpo de Julian Solo. Voltou a seu sono. Essa é a chance perfeita pela qual eu estava esperando. Com Poseidon trancado em um sono eterno, eu posso ser o comandante dos generais marinas. E governar tudo. Governar como um verdadeiro deus. Não vai acontecer, canon. O quê? Saga? Sei que você pensou que tivesse enganado, Poseidon. Enganar um deus é realmente um pecado muito grave. Aê, finalmente luta. Sei que ia ficar nessa horinha dos dois. E o pior é que a armadura dos dois é bem parecida, né, velho? Não sei por quê, mas tirando a cor eu sempre confundo quem é quem. Gêmeos, a armadura parecida é muita satanagem. E o que eu tinha que fazer ali? Era só vencer? O que você está fazendo aqui? Sabe por que eu estou aqui? Canon, estou aqui para o mínimo. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita, caralho. Eita a destruição das extremas. Eita a destruição das extremas. Oh, roubalheira da porra. Estarei assolado, meu irmão, induzindo-o para um pau. Porque na verdade você é isso, você é um pau. Saca, você é apenas outro hipócrita. Nunca será capaz de esconder um loco que está dentro de você. Trai sua boca, caralho. Estou impressionado. Como nós acabamos tão delineados. É capaz que aquele poder acredita realmente que fomos criados do mesmo jeito? Você era meu irmão mais velho. Toda a luz caía sobre você. E eu fui deixado na sombra. Qual é o problema dos orcas que caram o que querem? Não entende nem nisso? Canon, o poder recebeu esse poder para retribuir as pessoas. Um grande poder que vem ser usado para retribuir as pessoas. Termina agora com esse porra! Cara, eu amo esse golpe, velho. Explosão! É o ástica! Que noção de... Vencedor! Você ainda não conseguiu superar semelhante. Porra! Venço com pelo menos 60% do funil de dois do PV restante. Beleza. Repeti e só bati nele pra caralho. Até consegui arranquear. Ah! Zaga! Ele se... Transformou no Ick e aquilo foi tudo uma ilusão. Agora sim está tudo muito claro. Está parecendo que... Os dois irmãos desejam se tornar deuses. Seu plano era controlar os generais marinas. E além de tudo, despertar do Zaydon. Beleza, mano. Mas está no final já. Agora sim. Está tudo muito claro. Mas boa noite, mano. Vai lá dormir. O quê? Eu ouvi tudo, dragão-marinho. Ou, devo dizer... Canon. Canon de gêmeos. Suas ambições chegaram ao fim. Tirene? Entregue. A armadura de Libra para ele. O que pensa que está fazendo? Destruindo o último pilar, é claro. Só falta essa luta e o próximo. Esse conflito foi um plano seu e não de você, não. Agora que nós estamos sabendo disso, tudo perdeu o sentido. Muito bem, sirene. Vale. Félix. Félix. Ah! Ah! Kiki. Vá ao santuário de Poseidon. Canon. Ainda quero perguntar uma coisa. Onde está a ânfora de Atena? O quê? Vamos precisar da ânfora para poder lacrar o espírito de Poseidon de novo. Me diga, Canon. Onde está a ânfora de Atena? Mano, o celular cair na cara é a pior coisa que tem, mano. É muito sacanagem. Bom, tenho que tentar meter um S nele agora. Com o I. Se bem que o I. Que é roubado, se a gente passar em cá, eu acho. Vou destruí-lo em apenas um instante. Vá bem então, filhão. Lutem! Eu nunca vou perdoar você por estragar em anos de planejamento. Vocês são férreos! Vênetis! Se eu vou morrer, pelo menos vou levar você comigo. Você acha que vai ser tão fácil? Agora você vai ver que a minha vida custa caro. Ai, não vou te mais meter o S nele. Eu sou um Deus governando o povo da Terra quando esmai. Como se Atena fosse deixar isso acontecer? Suas ilusões de grandeza acabam aqui. Caralho, estourar o cosmo, todo mundo... Estourar o cosmo, todo mundo... Ai... Você tem uma grande dívida com Atena. Eu sei que você reconheceu o cosmo de Atena. E não se esqueça que esse é o mesmo cosmo. Porra aí. Caralho! Roubado vocês, filhão! Agora chegou a sua vez de ser levado pela faixa da SACPEN. Game Billetende, dame! Não peguei o S. Agora é ele! Eu quase que dei meu nariz já com o celular caindo na cara, mano. Foda. O celular caiu bem de quino em cima do osso, mano. Meu pai de caralho! Talvez eu devesse ter lutado mais. É, deveria, né? Se você está tão curioso pra saber, eu não vejo razão pra não dizer. A ânfora de Atena está escondida dentro do pilar principal. O quê? Não importa quantos tendem. Vocês nunca vão pegar enquanto ela estiver lá. Junto com Atena, ela ficará lá para sempre. Aonde pensa que vai, Fênix? Você está com medo de mim? Caralho, é bom o que saiba. Você não é mais digno de lutar. O que disse? Espere, Icky! Canon, normalmente eu não deixaria que você saísse vivo assim. Você não só enganou um deus, mas também seus companheiros te acreditavam em estar criando um mundo melhor. A morte é quase uma punição boa demais. Porém, eu não posso manchar a esperança que senti. Que senti quando meus ouvidos perceberam a música de Atena. O amor dela por aqueles que a protegem com suas próprias vidas. Até mesmo agora, o cosmo de Atena está tentando de proteger. Canon, se você não consegue reconhecer nem isso, então você realmente não é digno da minha atenção. Eu... Olha lá, viu? Estou no final já. Mas aqui eu vou ter que voltar para meter aquele S, né? Cara roubado. Tudo o que eu vi... Malditos... Mutem! Veja a destruição... Saga, o que você está fazendo aqui? Sabe por que estou aqui? Canon, estou aqui para puni-lo no lugar do Deus. Saga, você é a terração tripócrata. Nunca será capaz de esconder o nó que está dentro de você. Cabe sua boca, Canon. Ai, merda. Já comecei a pleno casado. Veja a destruição... Eu sempre te gostei ao seu lado, meu irmão, irmão. Não me sinto como um mal. Porque na verdade você é isso. Você é o mal. Como nós acabamos tão diferentes? É capaz de responder? Acredita realmente? Que fomos criados no meio do tempo? Você era meu irmão mais técnico. Toda vez caía sobre você. E eu fui deixado na sombra. Qual é o problema dos fortes pegarem o que querem? Não entendo nem isso. Canon, você recebeu esse poder para retribuir as pessoas. O grande poder deve ser usado para o bem do sol. Não vou encontrar o tempo. Prepare-se, Canon. Caralho, estou tentando brincar com o cara para finalizar, mas... O deus da terra e dos mares. Outra dimensão. Nem para você, nem para mim. Passei muito longe do Rank F. Vencedor, você ainda não conseguiu. E o pior é que a missão do 60% eu tenho que tirar no mínimo o Rank A, se não me engano. Rank A ou B. E eu falhei miseravelmente nisso. Bora lá de novo. Oh, robô aí, viu? Caralho! O que aconteceu com o meu HP, velho? Caralho, o que aconteceu com o meu HP, mano? Caralho! O que aconteceu com o meu HP? Caralho, o que aconteceu com o meu HP? Eu estava com metade do HP já. Caralho, o que aconteceu com o Saga? Eu te levava o seu espírito. É tudo culpação. Se não fosse você, eu já seria um Deus. Governando o campo da terra quanto os mares. Rumos que eu tenho. Se eu se deixassem isso acontecer. Se eu me deixassem esse bom desde, acabam aqui. Canon, agora chegou a sua vez. De ser levado pelas asas da Fênix. Isso nunca vai acontecer. Não diga onde a Oslo está, Canon. Você tem uma grande dívida com a Atena. Uma dívida. Eu sei que você reconheceu o Cosmo de Atena. E não se esquece. Calma aí. Mano. Caralho, o Canon sempre foi roubado. Mas agora é... Mano. Você é louco. Construída em apenas um instante. Mutem. Abaixo. Eu nunca vou perdoar você. Por estragar ninguém. Você é um planejamento. Vocês são vermes. É sério? É isso. Se eu vou morrer, pelo menos vão levar você comigo. Olha isso. O ataco dele é só eu que estou me dando, velho. Agora você vai ver que a minha vida custa caro. Maldito. É tudo culpa sua. Se não fosse fazer... Se eu não tomar nenhum golpe, eu ainda pego um S. Governando o tempo a terra. Vamos mais. Vamos ver. Como se a Atena fosse deixar isso acontecer. Suas ilusões de montezas acabam aqui, Canon. Sou obrigado a admitir. Vocês foram um grande erro de cálculo de minhas mãos. Nossa. Você também cometeu um grave erro. Tão forte. Quando ele resolve lutar de frente, é tão poderoso quanto o S. Acre. E diga onde a Alphoros está, Canon. Você tem uma grande dívida com a Atena. Eu sei que você reconheceu o cosmo de Atena. E não se esqueça. Mano. Esse é o mesmo... Mano. Canon está roubando, velho. Canon está roubando. Olha, eu já venci dele, mas o Canon está roubando. Quando estiver pronto ou destruído, lutem. Eu nunca vou perdoar vocês. Olha isso. Estragar em anos de flamengo. Vocês são fernes. Bênaltis. Se eu vou morrer, pelo menos vão levar você comigo. Você acha que vai ser tão fácil? Agora você vai ver que a minha vida custa caro. E a minha vida custa caro. E a minha vida custa caro. Tão forte. O governo resolve lutar de frente. Carai, Canon. Qual foi, velho? Mano, você está vendo? O cara está ignorando o Big Bang. Quando eu avanço, quero misturar ele. Eu tomo uma bicuda na cara. Cara, o cara está a mais, cara. O cara está roubando muito, velho. Olha lá. Não interessa, mano. Se eu avançar, eu estou me escandando na cara, velho. Caralho. Canon está... Tipo, eu achei uma missão mais difícil do que da 15i. Defender 15 ataques dele. É meter um S nele. Caralho, Canon. Qual foi? Eu nunca vou perdoar vocês por estragarem anos de planejamento. Vocês são fernes. Daneis. Se eu vou morrer, pelo menos vão levar você comigo. Você acha que vai ser tão fácil? Agora você vai ver que a minha vida custa caro. E ele sempre defende... Ele sempre foge do ave fênix. Eu estou engovernando tanto a terra quanto os mares. Como se a pena. Não se deixar isso acontecer. Olha isso. Se eu avançar nele, eu tomo um soco na cara, velho. Sou obrigado a admitir. Vocês foram um grande erro de cálculo da minha parte. Mas você também cometeu um grave erro. Não diga onde a Alphalos vai. Você tem uma grande dívida com Atena. Uma dívida. Eu sei que você reconheceu o cosmo de Atena. E não se esqueça. Que esse é o mesmo cosmo. Já era o S. Três anos atrás. Agora chegou a sua vez. De ser levado pelas asas da Fênix. Mano, tá vendo como o bicho é roubado, velho? Caralho. Cano, é só você tomar um S, cara. Para de roubar, velho. Se eu avanço, 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 se eu avanço. Você acha que vai ser tão fácil? Agora você vai ver que a minha vida custa caro. Maldito. É tudo com paixão. Se não fosse você, eu ia ser um S, cara. Governando o Papa Terra. Quantos mais? O futuro. Força a deixar isso acontecer. Suas ilusões de grandeza acabam aqui, Cano. Isso nunca vai acontecer, Ferex. Me diga onde a Afro é, Cano. Você tem uma grande dívida com a Tenda. Minha dívida. Eu sei que você reconheceu o Cosmo de Atenas. Ah, não. Não se esqueça que esse é o mesmo Cosmo que o meu teve vivo três anos atrás. Cano, agora chegou a sua vez. Finalmente. Vencedor. Mas que ele roubou, ele roubou. O poder da Ferex é absolutamente glorioso. Caralho. Não, tomar a surra de um Deus ainda vai. Mas tomar a surra de um cavaleiro é foda, velho. Desse jeito ainda. É, por pouco eu não dei o S nele mesmo. Pronto, agora é a última luta aqui. Ponteidão contra a Ceia. Aí o Ceia vai usar o rádio e quer gritar Atena e tudo fica bem. Ceia, enfim, recuperou a consciência. Ele seguiu o Cosmo de China que o chamava para o Santuário de Poseidon. Quando Ceia chegou lá, viu Poseidon parado em pé, diante do corpo caído de China. China! Acorde! China! Ceia! Certo. Atena está dentro do pilar principal. Poseidon, você é o rei dos mares. O pilar já deve estar cheio de água a essa hora. A canção de Atena terminou agora há pouco. Provavelmente, aquela foi sua última oração. Não há mais nada aqui para você proteger. Agora, vá embora. De jeito nenhum. A Saori já sobreviveu a tantas provações. Ela já esteve à beira da morte antes. Vamos salvá-la. Porque eu tenho certeza de que ela está viva. Você devia ir embora, Poseidon. Se não sair por bem, vai sair por mal. Fora. O que eu vou ter que fazer contra um deus? Arremessar um deus cinco vezes. Coloquei a quinze ataques. Puta que pariu. Venço com sessenta por cento. Sério. Quer que eu defenda quinze ataques e ainda faço mais de trinta por cento de vida. Nem fudendo que dá certo, velho. Volte para o seu oceano. Poseidon. Basta com o vosso projeto que está não ser espancado por um deus. É um ato. Prepare-se para ser aniquilado. Lutem. Já cheguei. Você não é capaz de encostar um dedo sequer. Que porra. Já foi o cento de seto. Que porra. Ah, é isso daí. Oh, hacker. Deixa eu levantar, faz favor. Enquanto eu estiver com essa armadura restaurada com o sangue dos cavaleiros de ouro, eu tenho que pelo menos fazer você suar. Então é bom você se preparar para isso. Nesse caso, vou aniquilar você e sua armadura antes que causem mais problemas. Nossa! Eu sou um deus. Todas as suas ações serão devolvidas dez vezes. O que você fizer contra mim, acabará voltando contra você. Aí, chegou a hora. Agora é tudo ou nada. Game, 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 cosmo. O cosmo me preenche. Meteoro, se pega-se. Acabou. Falei que o máximo que eu podia conseguir fazer era não morrer. Eu acho que ouvir a oração da terra mais jovens. Você ainda está dentro da terra. Muito sério. Rezo por aqueles que estão morrendo. Vencedor. Agora, turma, no fundo do mar. Meu cosmo está sumindo. Confio, eu fiz muito alguma coisa. Eu falei, o máximo que eu conseguia fazer era vencer a luta. Agora, todas as missões de altos 500. Se eu morrer com o Shiryu, a história já muda. Se eu morrer, todos morrem. Eu vou lutar com o Shiryu. Shiryu, yoga! Shiryu, para meter um S é fácil. Vocês dois estão muito feridos. Estão exauridos física e mentalmente. que ajudam alguém que está quase morto, pode oferecer aqui. Você disse que vão morrer todos juntos? Como queiram. Seja feita a sua vontade. Cuidarei para que nenhum fique sozinho no submundo. Olha lá. O quê? Mas é... A armadura de Sagitário. A vontade de ele, Ouros. Agora é a roubadeira da porra. Para nos ajudar. Prepare-se, Poseidon! Esta flecha dourada irá decidir tudo! Então, está vendo esta flecha? O destino dela é o centro do seu coração. Não se preocupe, Seiya. Seiya mesmo que a flecha... Volte contra você. Eu serei o seu escudo. Agora a maioria tem que ser mulher de todo mundo, né? Enquanto estivermos aqui, ela não precisa ser o seu escudo. Eu concordo. É isso mesmo, Seiya. Eu também estou com você. Não exite, Seiya. Atire! Seiya, escute. Se você vai fazer isso, você precisa acreditar. A flecha está voltando, porque você ainda não tem cosmos o suficiente. Neste caso, nós vamos te dar todo o nosso cosmos. Tá. Entendi. Obrigado, amigos. Por seus cosmos. Tá, não sou muito fã de Seiya de Sagitário, né? Mas... Tem um pouco mais rápido. Eu usarei a sua armadura. Cavaleiro de bronze ou cavaleiro de ouro. Não importa para mim. Lutem! Vamos lá, se vocês não! Dessa vez, vamos passar por você! A cor da sua armadura não significa absolutamente nada. Nada que você tente vai funcionar em mim. Mesmo que quebre cada osso do meu corpo, ainda vou encontrar o reino de vencedor, Poseidon! Eu vou lutar... para salvar a Sena! Seiya... Por que repetir as mesmas bobagens? Só me soltou um pouco mais e eu conseguirei derrotá-lo, Poseidon! Vou focar primeiro no F, depois eu faço o resto. Encontrou um pouco mais rápido, o que ele será extraordinaire. Eu quero esparpar as mesmas bobas maximizadas. E eu tô cansado de aí te capturar meus! Esta é a armadura de Sagitário, eu também não acredito em sigla não, mas a armadura mais foda que é a de Libra, não adianta cara, toco é foda velho. Vamos, flecha de Sagitário, voe certeira e atinja o Poseidon, Aiorus, me ajude a salvar Atena. O que é isso? Cosmos. Incontáveis cosmos, como uma aura em volta da flecha. Impossível. A flecha não está obedecendo meus comandos. Headshot. Conseguimos, nós ferimos Poseidon. O cara é brabo, o cara dá um tiro no peito do maluco e acerta na cabeça. Respeito. Poseidon foi perfurado pela flecha de Sagitário e então atordoado, o imperador parou de emitir seu cosmo. Aproveitando essa chance, Seiya e os outros seguiram para o pilar onde Atena estava presa. Mas, enquanto isso, Poseidon se recuperou, acordando totalmente de seu longo sono. E assim, seu espírito assumiu o controle total de Julian Solo. Agora eu me lembro. Eu acordei desse longo sono para purificar o mundo. Eu sou um deus. Poseidon, o imperador dos oceanos. O que? O que foi esse raio? Poseidon? Seu cosmo está centenas de vezes mais poderoso. Essa armadura de ouro acabou me salvando. Mas, e os outros? Seiya. A Ioros não foi o único que ajudou. Meu mestre Camus também me deu sua força. Ah! Armadura de ouro de aquário! Seiya. Yoga. Não vou deixar que lutem sozinhos. Esse é bravo. Ah! A de Libra também! Eu usei o que restava da minha força para teletransportar armadura em segurança. Eu mal consegui! Está salvo, Kiki. Mestre, eu farei bom uso da armadura de Libra. Vocês ainda pretendem me desafiar? Sua estupidez não tem fim. O cosmo dele é inacreditável. Ele é um deus. Talvez não sejamos capazes de derrotá-lo, mesmo com a ajuda das armaduras de ouro. Nós não precisamos derrotá-lo. Só temos que desequilibrar o Poseidon de novo. E enquanto isso, salvaremos a Saori. Então tá, né? Mano, eu vou tentar defender, cara. Ou será que o teto? A flecha de ouro vai ser bem dolorido. Posso esmagá-lo? Eu posso esmagá-lo com apenas um dedo! Mutem! Ai, ouro de Sagitário. Por favor, por Atena. Me empreste sua força mais uma vez! Vou mostrar aqui. Até mesmo a bandeira de ouro são insignificantes perante um deus. Temos que lançar todo o nosso cosmo nele, mesmo que a gente não consiga derrotá-lo. Nós podemos, pelo menos, atontoá-lo por um tempo! Eu acho que agora foram nove, né? O que se opõe a mim, humanos são muito estúpidos. Sua insolência provocou um encheio! Nossa! Quebra de... Nunca permitirei que ponha Suas mãos inundas do filar principal! Mas que inunda imensa de cosmo! Vocês não entendem? A Atena é essa porta dentro do filar principal. Essa luta não tem o menor sentido. Eu não vou decidir! Eu sou um cavaleiro encarregado de proteger Atena! Agora eu tenho que dançar porque eu acho que ia ter um vestúgio. Este é o seu filho! Cavaleiro idiota! Morra junto com sua preciosa Atena! Eu vou continuar tentando! Eu vou continuar até que a minha... Força acabe! Aqui vou eu! Vou sem nome! A polícia dos humanos não tem limite! Você acha mesmo que é capaz? No caso! Pronto! Acho que eu consegui defender os filhos! Quer defender o cavaleiro? Defender Atena e o mundo! Meu cosmo está sumindo! Nice! Só falta arremessar! Agora eu de menos! Quer dizer, o mais fácil dos três! Vamos! Amigos! Essa é a nossa chance de avançar! Você entendeu, Tio? O pilar principal está logo à frente! Eu entendi! Estou cego, mas eu sei que finalmente chegamos ao último pilar! A arremessa é com L1, né? Só para lembrar! Vamos juntos! Atacaremos com as armas de Libra! Vamos! É a hora! De derrubar o pilar principal! Não está funcionando! Nem mesmo nós três juntos conseguimos arranhá-lo! Cadê o Shuiui? Nós estávamos a um passo de acabar com isso também! E no final, nós não pudemos salvar Atena! Chegamos muito longe para desistir agora! Shiryu, use o cólera do dragão! Yoga, use o trovão Aurora! E agora, juntos, me lancem na direção do pilar principal! Não há algo que um cavaleiro não possa destruir se elevar o seu cosmo até o limite! Podem confiar em mim! Eu sei que eu posso fazer isso! Posso destruir o pilar e salvar Atena! Mas preciso da força de vocês! Por favor, não morra! Seiya... Eu não permitirei! O Poseidon se levantou! Ainda está vivo! Como pode? O cosmo dele ainda está mais poderoso do que antes! Seiya, deixa comigo! Eu vou segurar o Poseidon! Apareceu o Ikki, dando aquela encostadinha para o trau! O Poseidon está surpreso! Está dentro do pilar principal! Isso foi imprudente, mortal! Ikki! Era a minha vez de te salvar! Vá em frente, Seiya! Cólera do dragão! Não! Pegas o voe! E vá em frente para salvar Atena! Trovão Aurora! Ataque! Meu cosmo agora é seu! Todos os nossos cosmos são os seus! Não! O pilar principal! O pilar principal! O pilar principal! Está te esboronando! Que alívio! Saori! Você tem ideia do que acabou de fazer? Eu estava tentando fazer uma coisa! Recriar este mundo corrompido! Suas ações são um sacrilégio contra os deuses! Não passarão sem punição! O cosmo de Poseidon está ficando ainda maior! Assim, ele poderia engolir toda a galáxia! Não! Eu não tenho... Eu não tenho força para lutar! O quê? O cosmo do meu tridente se foi! Esse poder! Poseidon! Você está completamente derrotado! Não acredito! É a ânfora de Atena! Agora, você voltará ao seu sono dentro da ânfora! Venha! Volte para o seu lugar! Silêncio! É você quem deveria dormir para sempre! Sinta a fúria do meu tridente! Cannon! Não! Fui eu o responsável! Eu é que tirei esse tridente da parede da minha prisão! Deve voltar comigo! Faz sentido que ele volte comigo! E além disso... Isso é o mínimo que eu posso fazer por você, Atena! Atena! Você despreza armas! Você não tem mais meios de lutar comigo! Meu cosmo! Vai te derrotar! Por acaso se esqueceu, Poseidon? Eu tenho meus cavaleiros que são mais poderosos do que qualquer arma! O que eles podem fazer nesse estado? O quê? Algo está impedindo meu cosmo de alcançar Atena! Não é ela quem está fazendo isso! Os cavaleiros uniram seus cosmos! Eu sei que você não pretendia acordar nesta era! Por favor, volte ao seu sono mais uma vez! Poseidon! Atena! Nós conseguimos! O espírito de Poseidon acabou voltando para a ânfora! Vamos todos! Saís daqui! O cosmo de Atena fluiu sobre os cavaleiros. Ele os levou para a superfície, Enquanto o templo submarino e a ânfora afundaram nas profundezas. Julian Solo foi salvo. Foi resgatado pela Marina Titis de Sereia, que também sobreviveu. Atena fluiu sobre os cavaleiros. Meus cavaleiros, guerreiros da esperança. Vocês aparecem sempre que as forças do mal ameaçam o mundo. Eu prometo que acreditarei sempre em vocês. E protegerei a Terra com todo o meu amor e esperança. E protegerei a Terra com todo o meu amor e esperança. O começo de uma batalha nas profundezas. Você não pode perdoar. Olha lá, que ainda faltou arremessar o forno. Porque arremessar ele não faz 100%. Ah, aqui que mostra. Remesse o oponente pelo menos 5 vezes. Aí a fazer isso dá 100%. Eu sou um deus. Ah, é? E daí? Enquanto eu estiver com essa armadura restaurada com o sangue dos cavaleiros de ouro. Eu tenho que pelo menos fazer você suar. Então é bom você se preparar pra isso. Nesse caso, vou anotar você e sua armadura antes que causem mais problemas. Não está vendo que isso é um limite? Não, não é inútil. Vou continuar tentando até fazer o que eu preciso. Eu acho que vai ficar batido demais, hein? Ouvi a oração de Atena mais ou menos. Você ainda está viva? Atena, muito bem. Reze por aqueles que estão mantendo Na supertrice e pelos cavaleiros dando suas mãos Para proteger até o fim. Então... Você pode descansar nisso. Eu tenho um peito que vai ainda também. Caralho! Não... W Devia aprender a parar. Eu avisei. Eu sou o meu Deus. Todas as suas ações serão devolvidas dez vezes. O que você fizer contra mim, acabará voltando contra você. Ah, de novo não, véi. Ah, eu tentei esquivar. Ah, mano, muito roubado, Poseidon, cara. Eu já tinha feito quatro agarrão nele. Pior que já, cara. O S foi até fácil. Cara, eu ainda não entendi por que a Fauri não tá falando, cara. Eu não vou desistir, mesmo que a chama da minha vida se reduza a uma faísca. Não, cara, para de bater, você dá grudão nele. Aí, porra. Enquanto eu estiver com essa armadura, restaurado com o sangue dos cavaleiros de ouro. Eu tenho que, pelo menos, fazer você suar, então é bom você se preparar para isso. Olha aí, o S, tava nas costas, velho. E a sua armadura antes que cause mais problemas. Ah, mentiroso pra caralho, viu? Tô nas costas e o cara começa a bater. Tá aparecendo até o chum com aquela corrente no trote do caralho. Vou continuar tentando até fazer o que eu preciso. Devia aprender a pagar. Eu avisei. Eu sou um Deus. Todas as suas ações serão devolvidas. Porra! Cara, eu tenho o Cosmo pra desviar, mas o Seno... Acabará voltando contra você. Eu tenho o Cosmo pra desviar, mas o Seno desvia não, velho. Ele quer apanhar, tomar todos os ricos na cara. Eu acho que... Ouvi a oração de Atena mais uma vez. Você é a imposta do mundo. Atena, muito bem. Reza para aqueles que estão morrendo na superfície e pelos cavaleiros dando suas vidas para protegê-la até o fim. Então, você pode descansar em paz. Adeus, cavaleiro. Que reencontre Atena no mundo dos mortos. Atena, muito bem. Atena, muito bem. Ia caralho. Atena, muito bem. Atena, muito bem. E você é roubado. Agora, turma no fundo do mar. Caralho. Você é roubado demais. Meu Cosmo está sumindo. Tratinho. Fiquei 100%. Agora só espancar ele mais duas vezes. Que é rápido. Bater nele é fácil. O problema é fazer a missão. Raiouros, cavaleiros. Lutem. Vamos lá, Cosmeidão. Dessa vez, vamos passar por você. A dor da sua amargura não significa absolutamente nada. Nada que você tente vai funcionar. Mesmo que quebre cada osso do meu corpo, ainda vou encontrar o meio de vencer no Poseidon. Eu vou lutar para salvar a Atena. Seia? Seia. Continue. Você é o único que pode usar a flecha das pesquisas de Sagitário e voluntriar com ambições de Poseidon. Seia. Faça o que eu tenho que fazer. Acorde, Gina. Sério? Ele não quer tomar um S de mim, não. Está brabinho. Um pouco mais. E eu conseguirei derrotá-lo, vocês não? Eita porra. Conta porra. Você viu o porno ficou puto, velho? Vencedor. Esta é? Estava apanhando. Ainda não usei todo o meu poder. Estava apanhando pra caralho e do nada ele ficou. Agora é minha vez. Fica quieto e apoia, tá ligado? Agora é minha vez. A flecha. Mutem. Ai, ouro de Sagitário. Por favor, por Atena. Me empreste sua força mais uma vez. Vou mostrar que... Até mesmo armaduras de ouro são insignificantes perante um deus. Temos que lançar todo o nosso cosmo nele. Mesmo que a gente não consiga derrotá-lo, nós podemos pelo menos... Atotoá-lo por um tempo. Eu despertei completamente. Vocês ainda se opõem a mim. Humanos são muito escuros. Você viu a guerra dessa morta... Dentro do Pilar Recife. Essa luta não tem o menor sentido. Eu não vou desistir. Eu sou um cavaleiro. Encarregado de proteger Atena. Eu darei a minha vida. Para salvar a Saori. Aqui vou eu. Você não. A tolice dos humanos não tem o limite. Você acha mesmo que é capaz... De derrotar um deus vencedor. Meu Deus, fraco. Parecia até o Hulk bater no Loki agora, né? Meu Deus, fraco. Aquele foi o poder do meu cosmo. Tomou o S, apoiou pra carai. Agora deu 100% na saga de Poseidon. Não tem mais do que reclamar não. Já tem três sagas 100% aí. Ué, desbloqueou nada 100%. Ah, foda-se que pelas costas. Ninguém mandou ele fugir de mim. Foi a batalha de peito. Ele fugiu tomando as costas. Eu, hein? Pronto, sai desse capítulo 100%. Aí amanhã eu faço o Hades e os Cavaleiros de Ouro. Só vou ver ali se... Eu tenho quase os tempos que eu comprei, mas não deu certo. Cadê? Mostrarei o poder da armadura divina. É, não foi. Tem que fazer as contas aqui, porque são 11 cavaleiros vezes 3. São 33 flechas que eu tenho... 33 tochas que eu tenho que comprar. É, não é, não é? É, não é. É, não é. É, é broxante, cara. Olha lá. 33 tochas. O que é que dá para comprar mais? Pior que dá para comprar mais 33. Ah, comprar. Nossa. Vou gastar mais de 60 mil são nisso. Ele está com mais de 60 mil são nisso. O que é que dá para comprar mais 33. Aham, 3 luta pro cavaleiro, se eu já tenho 3 tochas, pra um cavaleiro no caso, pra fazer a missão completa de um cavaleiro, faltam 11 cavaleiros, vezes 3, não tem 3, né? Pronto. Putz, 20 mil comprar o Seiya, velho? Ele é um personagem mais barato que eu posso comprar, não? Ah, aqui é roupa. Ah, já dá pra comprar alguns cavaleiros de bronze, ó. Comprar esse queimar rosca do Witch de Hydra aqui. Deixa eu ver como é que ficou lá e aí eu finalizo aqui. Batalha. Batalha Vestos. Normal. É, tá mais bonitinho. Só que falta muito cavaleiro, mano. Seiya, só falta a última armadura, que é a armadura divina, né? Kirill também só falta a armadura divina, que é a armadura... Eita, Xinho, tem mais duas armaduras. Ah, tá, se eu não me engano é Xun e Hades, né? Que vai entrar aqui. Aí veio o cavaleiro inútil do Hidra. Marinho, China. E aqui os deuses. O deus aqui, lá era outra coisa. Aí, o Poseidon tá aqui. Então, é o Poseidon. Não, eu sei que faltam os de ouro, mas... Tipo assim, das campanhas clássicas, assim, da história clássica, só faltam as armaduras divinas e os cavaleiros de... Como é que fala? E os cavaleiros de Hades. Porque a Soldier's Soul, que é a alma dos soldados, né? É... não é clássica, ele é de dois mil e pouco já. É bem nova até a saga do anime. Mas vou ter que comprar muita armadura ainda, viu? É, doido. E também tem que comprar as esquinas, né? Armaduras diferentes dos mesmos cavaleiros. Um, bronze clássica. É, tem as duas. Mas é isso daí, mano. Amanhã eu continuo. Só não sei se vai ser de... E de tarde não vai ser, porque amanhã é dia de feira, então... O cavaleiro de... Não, você não comprou. Não, falta cavaleiro pra caralho de bronze. Falta todos os doze. Não, são doze? Sei lá, eu acho que são quatro no total. Então, tem que comprar mais quatro. Mais três. Mas é isso daí. Amanhã eu tô de volta. Valeu, falou. Um chute no rim do Evandro. E até a próxima. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma